Estamos começando o nosso novo especial daqui do canal, o aquecimento Steel Frame Sem Mistérios. Esse aquecimento vai ser o seguinte, vamos ter 20 dias, 20 conteúdos, todo dia, um vídeo novo no ar, uma aula nova pra você. A ideia desse aquecimento é exatamente, pra você que quer começar no Steel Frame, pra você que já tá no Steel Frame, aqui tem a base, a base da base da base que você precisa saber, o que você precisa aprender pra tá entrando nesse mundo. E uma coisa, você vai tá saindo daqui, dessas aulas, transformado, sabendo fechar e vender qualquer negócio. Antes de eu falar com você sobre as vantagens, como é que vende, como é que funciona, você sabe o que é o Steel Frame? Steel Frame nada mais é do que um sistema construtivo, baseado na utilização de perfis de chapa fina, perfis leves. Qual a diferença do Steel Frame pra outros sistemas, né? O que que isso quer dizer sobre industrialização? Quando você tem um sistema industrializado, ele tem um pequeno diferencial, você tem um alto controle, uma grande padronização de alguns elementos. Pela padronização, esse perfil precisa ter 12 milímetros de lábio, 39 de altura e 89 de largura. Quando você tem um sistema industrializado, essas medidas se tornam muito precisas.